E o Presidente, vou falar também na minha língua materna, queria agradecer os esclarecimentos do painel. A iniciativa Wi-Fi for Europe é muito importante para que os cidadãos europeus possam sentir como é que a União Digital e o mercado digital pode melhorar as suas vidas em concreto. E por isso tem que ser um projeto europeu e para todos os europeus. Um piloto de referência que permita uma experiência de conhecimento do que é uma sociedade europeia a gigabytes, tecnologicamente líder e, ao mesmo tempo, inclusiva. E por isso nós precisamos todos de pôr em prática este piloto de forma rápida, simples, credível, para que possa ter impacto em todas as outras peças do mercado único digital e da União Digital. Os cidadãos, eu tive a oportunidade de reunir e participar em sessões do Comitê Económico Social, de reunir com o Comitê das Regiões, há relatórios já aprovados no Comitê Económico Social por unanimidade, por exemplo. Os cidadãos estão verdadeiramente interessados neste piloto e no sucesso deste piloto. O que eu queria perguntar aos reguladores e aos operadores deste painel é o que é que podem fazer para, o que é que estão dispostos a fazer para que este piloto seja uma referência de coerência e, no fundo, uma referência para o sucesso deste pacote que estamos aqui a discutir. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.